Eu vou falar, então, sobre algumas questões que a gente tem trabalhado no grupo que eu coordeno, que é o Arte Versa, o grupo de estudo e pesquisa em arte e docência. E muitas das imagens que eu vou trazer aqui têm a ver com alguns artistas que a gente tem pensado, a partir dos quais a gente tem pensado arte e docência. Então, aproveitando o mote aqui da Celina, essa é a imagem de um trabalho da Grada Quilomba, que é uma artista que eu cada vez mais tenho me encantado com ela, o modo com o qual ela consegue aliar o trabalho acadêmico, o trabalho poético, como pesquisadora e como artista, falando de questões cruciais das mulheres negras, do modo como todas as questões que a Celina está trazendo, ela tem trazido no seu trabalho, enfim, há pouco tempo, semana passada encerrou a exposição dela na PNACOTECA do Estado de São Paulo. E o catálogo, que é belíssimo, está disponível online agora. Então, não vou falar, é só dando um mote aqui, que eu acho que é uma artista que é importante a gente conhecer. Bom, o que eu falo quando estou falando de arte e docência? A gente tem explorado muito a ideia de expandir, o que a gente está entendendo por arte, o que a gente está entendendo por docência. Trabalho com formação de professores há muito tempo, e isso cada vez mais me preocupa e é motivo do meu interesse de pesquisa. O que a gente tem buscado como grupo, através das pesquisas, novos modos de pensar a docência e os processos de formação inicial e continuada, como um campo expandido, capaz de ser contaminado, por provocações das artes visuais contemporâneas. E estar nessa Bienal, acho que, para mim, é um privilégio poder estar aqui com o Igor e com essa temática, com essa abordagem de Bienal, que fazia tempo que a gente não via na Bienal do Mercosul. Então, fico muito feliz de isso estar acontecendo, a gente está fazendo parte disso. E pensar como uma Bienal como essa nos instiga, nos provoca, nos ajuda a pensar também sobre educação, sobre docência. Além do trabalho educativo, além do trabalho, enfim, que toda a Bienal vai trazer, o quanto que isso nos ajuda a pensar sobre vários temas da educação. Então, o que a gente tem pensado nesse encontro entre arte contemporânea e docência, é forma de atualizar ações para a formação docente que contemple uma dimensão estética. Como diz a Nádia Herman, que nos proporciona abertura para a aprendizagem da ética como arte de viver. E aqui eu trago, nessa discussão, um pouco de Nietzsche, um pouco de Foucault, para pensar essa relação arte-vida. Como grupo, e nas pesquisas que a gente tem feito, de alguma maneira a gente toma práticas artísticas contemporâneas, e, nesse sentido, uma Bienal como essa, que nós somos ansiosos para saber quais artistas virão, como plataformas de pensamento. Como a gente pode pensar a partir dessas práticas, trazidas pelos diferentes artistas, para o campo da docência e da formação. Ao mesmo tempo, que se pretende extrair do próprio campo educacional, também, e das suas problemáticas, da escola básica e a docência, perspectivas também que contaminam o modo como a arte se coloca. Então, não pensar só o campo da arte como algo que pode trazer questões importantes para a educação, mas como a educação também pode trazer questões importantes para a arte. Então, é interessante pensar o papel que essa Câmara de Professores pode trazer, porque, muitas vezes, o campo das artes pensa o educativo, mas nesse lugar, assim, de estrangeiro. Então, como pensar o educativo a partir da perspectiva de quem está no chão da escola, como a gente diz, o que é estar numa escola? Então, muitas vezes, o modo como o campo da arte vê a educação, às vezes, de forma pejorativa, de forma menor, é um modo cheio de clichês, e do mesmo modo que a educação vê as artes também cheio de clichês. Então, a questão é como é que a gente se pensa essa conversa, essa conversação. Eu acho que a proposta do educativo, quer dizer, eu sinto que está transitando de outra maneira nessa questão. Uma das questões que tem preocupado também como pesquisa, os desdobramentos que têm se chamado virada educacional no campo das artes. Interrogando esse processo, quer dizer, isso é uma discussão maior, que eu não vou me deter aqui, quer dizer, o quanto que, por algum momento, e a Bienal do Mercosul teve um marco importante, foi um marco importante nessa discussão internacionalmente, com a primeira vez que se denominou curador pedagógico, enfim, a gente tem uma... A Bienal do Mercosul tem um papel importante nessa discussão no mundo. como também a gente pode pensar no que eu estou chamando de uma virada artística também no campo da educação. Como pensar as artes no campo da educação, não como aquela disciplina, como aquele currículo que está espremida no currículo, mas também como modo de pensar a educação, pensar currículo, pensar planejamento. Não como algo externo, o que é responsabilidade de alguns professores, mas como modo de pensar, como modo de fazer. Então, como a gente pode também estar pensando nessa virada artística. E eu acho que também a Bienal do Mercosul é uma grande oportunidade para a gente estar pensando junto essas questões, especialmente com os temas com os quais a Bienal vai tratar. Algumas questões que a gente faz parte dessa discussão em arte contemporânea no campo pedagógico é o motivo principal, a questão do grupo que eu coordeno, que é o Arte Versa, Grupo de Estudo e Pesquisa em Arte e Docência. A gente tem mapeado iniciativas envolvendo arte contemporânea em educação, é parte da nossa pesquisa. O grupo foi criado em 2015, vou falar um pouco dele, que a gente tem algumas coisas que nós temos feito nesses últimos anos, os últimos quatro anos. E a ideia é pensar também os problemas educacionais, a formação de professores, tendo a arte também como uma maneira de pensar essas questões. Se deixando provocar pelo que a gente tem chamado processos e práticas artísticas contemporâneas. Aqui são as imagens todas que estão aparecendo, são imagens de artistas que a gente tem apresentado no nosso site. Então, eu não vou falar delas, mas vocês podem pesquisar no site, agora eu já vou dar o link. Então, a gente tem perseguido a ideia de que a arte, principalmente a partir do pensamento proposto por algumas produções artísticas contemporâneas, e a experiência estética podem potencializar a docência como prática de criação. O convite a participar dessa mesa é pensar como lugar de criação, a docência como lugar de criação. Então, como a gente pode potencializar também a partir do que os artistas hoje nos têm ajudado a pensar ou nos têm provocado a pensar. Então, a ideia é não pensar, e eu sei que a proposta educativa não é essa, mas muitas vezes o educativo das grandes moças reduz a isso, de como eu vou aprender como trabalhar com aquele artista na escola, na aula de artes. Quer dizer, a perspectiva na qual a gente tem pensado é como, e para qualquer professor, independente se ele seja de arte ou não, como a provocação desse artista me ajuda a pensar a minha vida no mundo. Me ajuda a me pensar no mundo. E a gente está, eu acho que várias das questões que a gente trouxe aqui, é bom, como pensar uma Bienal com essa temática nesse momento que a gente está vivendo. E eu acho que... acho que as respostas que a equipe dá, acho que nos ajuda também a pensar que maneiras que a gente vai enfrentar tudo isso que a gente tem vivido. Que maneiras a gente vai enfrentar todos os problemas que a educação, que a educação enfrenta, que a escola enfrenta, e ser professor hoje representa. Então, essa chamada virada educativa, que é esse movimento realizado por alguns artistas curadores, pensando em direção aos processos pedagógicos, isso é um movimento que já tem alguns anos. Pensar, acho que uma das questões que a gente enfatiza, pensar a importância da formação estética, da atuação docente, para qualquer professor, independente se ele é de arte ou não, a formação estética, professor de matemática, de ciência, de geografia, de história, de educação física, o que for. Tirando, limpando um pouco a palavra estética dos conceitos de beleza, canônicos e de padrões, pensando estética de uma forma ampliada, contaminada por os processos artísticos temporâneos, não pensando estética como algo ligado à ideia de beleza, de grande arte, limpando um pouco a estética de todo esse discurso. E, como grupo, a gente tem feito várias ações e pesquisas, nós criamos, temos alimentado uma coleção, que nós chamamos de uma coleção de exemplos, usando esse mote do TRD Duve, para apresentar alguns artistas com os quais a gente tem dialogado, conversado, e que a gente pensa que podem nos ajudar a pensar a docência. Então, convido vocês a conhecer o nosso site, a gente tem, assim, feito um esforço grande para alimentar, e ele ser um site que seja sempre atualizado, é uma coisa que é importante destacar, que o Artversa, ele só surge porque tive financiamento do CNPq nos últimos anos, nos últimos 10 anos, agora eu estou com uma pesquisa, essa pesquisa é financiada pelo CNPq, não sabemos até quando, se eu vou receber todo o dinheiro digital, enfim, mas assim, só para a gente, quando fala de cortes, o quanto que o financiamento de pesquisa nos torna possível que as coisas aconteçam, e a retirada desse financiamento com certeza acaba nos prejudicando, porque quando se fala de corte de pesquisa, sempre se fala do laboratório, do médico, mas se faz pesquisa em arte e educação com financiamento, essa é uma, eu faço questão de dizer. então aqui no site a gente apresenta, estamos tentando, com bolsistas, uma vez por mês um artista novo, a gente tem apresentado, temos Facebook, Instagram, Twitter, tudo trabalhando com voluntários, enfim, tudo o que a gente consegue fazer, tem as nossas pesquisas, artigos, temos uma, aqui alguns artistas, já temos 45 artistas ou coletivos que a gente tem apresentado, a ideia é sempre fazer textos que sejam acessíveis para professores, criamos uma sessão para dialogar com os professores, que a gente tem chamado textos para abrir uma conversa, fizemos convite para o Igor para escrever o texto, já estou fazendo publicamente para ele ficar envergonhado, textos para abrir uma conversa, são textos curtos a partir de temas que podem instigar professores não acadêmicos, e tem sido muito legal a repercussão dos textos, temos os nossos artigos acadêmicos, teses, dissertações também, o Facebook, uma das questões que a gente tem feito é o mapeamento de iniciativas desenvolvendo arte contemporânea e educação, aconteceram várias exposições cuja temática foi educação no Brasil nos últimos anos, como uma exposição no mar, no Rio de Janeiro, as escolas que são gaiolas e as escolas que são asas, uma exposição no Museu de Arte Moderna que é a educação com matéria-prima e algumas outras ao redor do mundo, e eu só falo, não sei como é que está o meu tempo, cinco minutos, só para a gente pensar algumas experiências em que esse encontro entre arte contemporânea e docência e educação e escola básica principalmente que é o que a gente tem perseguido. Um projeto para a gente lembrar o Mais Cultura nas Escolas, um projeto proposto pelo MEC, o falecido Ministério da Cultura, em que se propunha as escolas recebiam uma verba para ativar projetos culturais. Esse projeto ele acabou em 2014 e uma das linhas era residências artísticas e escolas, era a relação do artista, tanto grupos de teatro como artistas contemporâneos nas escolas. Isso durou um tempo com a virada que a gente teve no governo e isso acabou. Uma experiência que nós temos acompanhado bastante de perto que é um grupo chamado Espaço Híbrido que é na cidade de Leida, na Espanha, em que se faz um trabalho com museus de arte contemporânea, escolas e a universidade na formação de professores, então um trabalho muito interessante que a gente já tem acompanhado há alguns anos e um projeto, o projeto Arte em Trânsito que é um projeto do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Gifor. Uma escultura só para a gente lembrar um pouco de como em algum momento se priorizou, se investiu em cultura e educação, foram mais de 10 mil projetos de escolas, receberam 20 mil, cada escola recebeu 20 mil reais para ativar alguns projetos. Um dos projetos era Residências Artísticas nas escolas, foram no Rio Grande do Sul 33 escolas, a gente buscou algumas informações e não conseguimos saber muito como aconteceu nas escolas. Eu vou pular essa parte aqui só para vocês verem como esse projeto que não soube aconteceu até 2014. o grupo Espaço Híbrido na Universidade de Leida coordenado pela professora Glória Jovec veio recentemente agora em Porto Alegre, fizemos uma atividade no Margs com ela e ela tem realizado tanto trabalho projetos educativos e museus envolvendo escolas da região envolvendo estudantes de pedagogia também, então pensando arte contemporânea como uma forma de ativar processos de formação em diferentes âmbitos, um trabalho bem importante. Aqui algumas ações do grupo coordenado pela professora Glória Jovec. E o projeto Arte em Trânsito que agora teve a sua nona edição, oitava edição em 2019 e que estou terminando e que tem também trazido artistas para a escola, tem realizado mostras, mostras com alunos, mostras com artistas na escola, uma escola que funciona da educação infantil ao ensino médio. O artista também transformando, contaminando a escola também como local de criação. Bom, então acho que o que é importante é pensar, são alguns exemplos, só para a gente pensar assim como a relação entre arte e docência, entre arte contemporânea e educação pode acontecer de diferentes maneiras e pode ser mais estreita e como a gente pode pensar a formação docente a partir dessas aproximações. Eu gosto do mote de um evento que aconteceu em Madrid em 2016 que era nem arte nem educação e o Luiz Kamnitzer que foi o curador pedagógico da sétima Bienal ele diz é uma frase que denuncia a separação disciplinar que obriga a fragmentar o conhecimento é uma crítica que nos propõe um desafio para que nos ponhamos a gerar sistemas de ordens criativos e a fazê-lo criativamente é uma declaração que busca uma palavra que ainda não existe então pensar que palavras ainda não existem para tratar da relação entre arte e educação é um pouco do que a gente tem perseguido como grupo e como pesquisadores como professores formadores de professores acho que as possibilidades estão dadas e eu penso que a Bienal do Mercosul e com toda a abordagem que está sendo pensada é uma grande oportunidade para a gente pensar a partir daí os nossos processos diferentes processos de formação e pensar a escola só terminando uma das coisas que a gente tem enfatizado inclusive que a gente tem perseguido como nessa relação entre arte contemporânea e educação é a escola básica e a escola pública em defesa dessa escola essa escola que está sempre tão atacada continuamente mas a gente defende essa escola o que essa escola tem para nos oferecer e defender a importância desse espaço então sublinhando como o Machelen e o Simons nós nos recusamos firmemente a endossar a condenação da escola ao contrário defendemos a sua absorvição então um pouco nessa linha que a gente tem pensado escola e não como até o Igor não como a escola como aquele lugar dos coitadinhos quer dizer a escola como potência como nós pensamos a escola como potência e nesse sentido a gente pensa nessa virada artística da educação de que modo a aproximação entre arte e docência pode construir campos expandidos de atuação e de formação tanto na arte como na educação é o que a gente vem buscando e eu acho que a Bienal é mais uma oportunidade para a gente pensar a partir de tudo que a Bienal vai nos trazer é isso obrigada